Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu estou aqui de volta com o passo a passo deste tapete. Ó, já coloquei o primeiro vídeo aula aí no canal, aí nós paramos aqui, ó, tá? Você que está me acompanhando aí, né? Então, nós paramos aqui, ó, paramos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez pontos altos. Agora, nós vamos começar as diminuições, tá bom? Então, nós vamos continuar com o fio lilás, né? Porque agora nós vamos fazer as diminuições, eu falei que eu ia fazer seis carreiras no lilás. Então, eu já fiz quatro e falta mais duas, depois nós vamos começar com o fio roxo, tá bom? Então, vamos lá, ó, agora essa carreira, nós vamos continuar aqui, vai ser a mesma coisa, tá? Vai ser a mesma coisa. Então, nós vamos subir aqui, três pontos altos, três correntinhas que vale um ponto alto e... Opa, peraí, vamos pegar direito aqui. Um ponto alto aqui dentro. Aí, eu vou fazer uma correntinha de espaço e vou fazer mais... Um... Dois pontos altos. Aí, aqui, gente, essa carreira aqui, ó, aqui vai ser a mesma coisa, até ali no final. Até aqui. Quando chegar aqui, daí eu vou mostrar pra vocês como que vai ser as diminuições, tá bom? Então, eu vou fazer os meus aqui, faz o seu aí que a gente já volta. Pessoal, ó, terminei aqui, agora aqui nós vamos começar com as nossas diminuições. Aqui na parte oval vai ser dessa seguinte maneira, assim, ó. Eu vou fazer aqui um ponto alto no primeiro ponto alto aqui de base, aqui, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou fazer aqui nove pontos altos. Então, se tem dez, nós vamos ficar com nove nessa carreira aqui. Três... Quatro... Opa! Peguei no lugar errado. Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Tá aqui, ó. Três, seis, nove. Então, nós tinha, a gente tinha dez, ficamos com nove. Então, eu vou fazer, eu já fiz, gente, a primeira videoaula e ficou de eu fazer pra terminar. Então, nós vamos terminar essa aula hoje, tá bom? Ó. Então, tá assim. Agora aqui, o que que eu vou fazer, ó? Vou pegar aqui, ó, uma, duas correntinhas, venho aqui nessa correntinha aqui e vou fazer um ponto alto aqui dentro. Ó. Um ponto alto aqui dentro. Vou fazer mais uma, duas correntinhas. E venho aqui nesse primeiro ponto alto aqui e vou fazer o meu primeiro ponto alto aqui, ó. De cima, ponto alto, de cima de ponto alto. Então, agora aqui eu vou fazer mais nove pontos altos. Que eu vou fazer uma diminuição aqui. Aqui também. Então, essa carreira nossa, na parte oval, vai ser dessa maneira. Tá bom? Então, eu vou fazer mais esse aqui com você, pra você ver como que é, como que vai acontecer as diminuições. Ó. Aqui. Tá bom, gente? Ó. Nove pontos altos, né? Três, seis, nove. No último aqui, eu não faço. Então, eu vou fazer aqui duas correntinhas de espaço. E venho aqui e faço um ponto alto. Duas correntinhas. E já venho direto aqui e faço um ponto alto. Então, eu já vou fazer mais nove pontos altos aqui. Então, gente, essa carreira nossa aqui vai ser assim. Então, não tem o porquê de eu ficar gravando um por um pra vocês. O vídeo vai ficar muito longo. Se você não entendeu, é só você dar uma voltadinha no vídeo e ver o que que eu fiz aqui. Mas é sempre assim, tá? É... Nove pontos altos. Pula um de base. Você não faz aqui. Duas correntinhas de separação. Um ponto alto aqui nessa uma correntinha que nós fizemos. Duas correntinhas. E começa novamente aqui o ponto alto até chegar aqui até dar nove pontos altos. Aí, você vai fazer duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas. E assim, até você terminar lá no final. Quando chegar lá no final que a gente se encontrar, eu volto pra gente fechar junto. Pessoal, eu voltei aqui pra mostrar aqui pra vocês. Aqui é onde nós vamos... Aqui é onde eu encerrei, né? Aqui. Aí, aqui, ó. Vocês vão fazer também, tá? Ó, gente. Ó. Três, seis, nove pontos altos, né? Pulei uma aqui de base. Pulei aqui. Fiz duas correntinhas. Fiz um ponto alto aqui, ó. E duas correntinhas. E continuei fazendo isso daqui, ó. Os nossos bloquinhos, tá? Que é de dois pontos altos. Aqui é uma correntinha. Fiz duas, mas é uma, tá? Aqui a gente continua com uma correntinha, tá bom? As duas correntinhas que nós vamos estar colocando, gente, vai ser só aqui, tá bom, ó? Só aqui. Que nós vamos estar colocando duas correntinhas. Aqui vai continuar uma correntinha só. Tá? Vou terminar aqui e já volto com vocês. Pessoal, ó. Eu terminei aqui, né? Não vim aqui pra mostrar pra vocês, mas eu terminei aqui, ó. Fiz todinha a volta. Vim aqui, cheguei aqui, fechei com ponto baixíssimo. Levantei três correntinhas e fui fazendo a minha sequência aqui, ó. Dos oito bloquinhos. Tá bom? Agora aqui, ó. Cheguei aqui, onde nós vamos fazer outra diminuição. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Uma correntinha, tá? Aí aqui nós vamos fazer assim, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Então, agora, nessa carreira aqui, a diminuição aqui vai ser oito. Tá? E ele vai ficando assim, ó. Pra lá, assim. Vai ficar um efeito bem legal. Tá bom? Ó, ele fica diferente daqueles outros que a gente é acostumado a fazer, né? Então, ele fica um efeito bem bacana, bem, bem... Um efeito, assim, legal. É diferenciado. Porque quando a gente faz esse modelo aqui, que a gente vai diminuindo pra ele ficar assim, igual o tapete, um tapete que eu já fiz ele também. Aí, ele é assim, né? Aberto assim. E depois ele vai fechando assim. No caso, se fosse pra fazer daquele modelo, que eu já fiz ele em redondo, assim, a gente não fazeria esse primeiro ponto alto aqui. A gente fazeria aqui e terminaria ele aqui. Daí, ele ia fechando e ficava igualzinho aqui embaixo. Tá? Só que esse aqui é um modelo diferenciado. Agora, o que que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos fazer aqui uma, duas correntinhas. Então, aqui é duas correntinhas. Não esqueça, tá? Aí, eu venho aqui, faço um, dois, duas correntinhas, um ponto alto aqui. E aqui, uma, duas correntinhas e um ponto alto aqui. Aí, aqui, a gente vai continuar dando a nossa sequência até interar oito pontos altos. Então, gente, ó, eu vou fazer toda a minha aqui, já volto com vocês. E essa aqui é a última carreira da cor lilás, tá? Porque já, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Aí, na próxima, eu volto pra gente iniciar com o roxo, tá bom? Aí, pessoal, eu vou, até eu ia falar pra vocês, é o seguinte, ó, aqui é a agulha número quatro, tá? Ó, hoje focou. Então, eu tô usando a agulha número quatro, o fio número oito. Que no primeiro vídeo, eu não falei o número da agulha, mas eu escrevi lá embaixo, na descrição, tá bom? Mas é a agulha número quatro, tá ok? Então, eu vou fazer tudo aqui, eu já volto com vocês. Pessoal, ó, terminei aqui, ó, tá? Já fechei, encerrei aqui, né, rematei, depois é só cortar esse fio aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou virar ele, né, pra mim fazer, começar do outro lado aqui. Eu poderia começar daquele lado ali mesmo, mas eu mudei aqui, ó. Então, eu vou colocar o meu fio aqui, ó. Vou fazer aqui o famoso, que nem diz os... O meu ezinho aqui, né, ó. Aqui, pode começar. Tem vários jeitos de começar, gente. Fazendo aqui, ó, uma correntinha aqui, ou você amarrar ele aqui também, ó. Tá? Então, vamos começar com o fio roxo. Agora, nós vamos até o final do tapete com o fio roxo. Pode ser que no final eu venha com o barbante número, com o barbante lilás, tá? Pra fazer o bico de acabamento. Ou eu vou encerrar ele com o roxo mesmo. Ó, então, agora aqui, deixa eu virar aqui pra vocês. Então, aqui, pessoal, vamos subir aqui uma, duas, três correntinhas. E vou fazer um ponto alto aqui. Então, aqui a nossa sequência, gente, vai continuar a mesma coisa. Só mudamos a cor, tá? Ó, ponto alto em cima de ponto alto. Uma correntinha de espaço. E ponto alto em cima de ponto alto. Então, vou fazer tudo aqui. Quando chegar ali nas diminuições. Daí, eu volto com você pra mostrar como que nós vamos fazer. Tá bom? Pessoal, ó, terminei aqui, né? Normal, os oitos, né? Bloquinhos. Agora, aqui, nós vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto. E nesta carreira vai ter mais uma diminuição. Então, gente, ó, as diminuições desse tapete aqui vai ser até o final. Até a gente ficar com um ponto alto. Nesse... Nesse motivo aqui, ó. Tá? Então, aqui nós vamos estar com... Ó. Olha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, aqui, nessa carreira, nós vamos ficar com sete pontos altos. Agora, eu venho aqui, uma, duas correntinhas, faço um ponto alto aqui. Uma, duas correntinhas, um ponto alto aqui. Uma, duas, um ponto alto aqui. Tava um sossego até agora, gente. Agora já começou a barulheira aí por aí. Aqui, um, dois, e venho aqui, ó. Ainda bem que não dá pra entender o que música aqui é, né? Porque senão, não ia nem dar pra gravar por causa dos direitos autorais. Ó. Aí vocês fazem assim, tá? E agora, gente, a sequência é assim. Depois, na outra carreira, eu volto. Eu vou voltar assim, todas as carreiras pra você ver. Tá? Sempre o início e o final aqui, ó. Que vocês vão ver que vai ficar, agora aqui, sete pontos altos. Ó. Sete pontos altos. Pula um ponto de base, duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas. E aqui começa de novo. Tá? Então, vou fazer ele todinho. Depois, na outra carreira, eu volto com vocês. Pessoal, ó. Já fiz aqui, né? Eu sempre vou vir aqui, já feito essa parte aqui. Pra não precisar ficar repetindo pra vocês. Agora, aqui, gente, ó. Eu fiz uma correntinha. E vamos fazer aqui seis pontos altos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Certo? Ó. Aqui, gente, eu acho que nós podemos até encerrar esse vídeo, essa explicação, por aqui mesmo. Porque agora, a única coisa que vai ter de diferente pra gente fazer aqui, vai ser o bico de acabamento. Porque nós vamos fazer, é, sempre aqui, ó, duas correntinhas. Um ponto alto aqui dentro da correntinha. Duas correntinhas. Um ponto alto. E quando chegar aqui, ó. Minha mão vai erguendo, erguendo, que some da câmera, né, gente? Ó. Daí, venho aqui, ó. Já venho aqui, já faço um ponto alto. E aí, começa toda a nossa diminuição. Então, gente, ó. Eu vou fazer... Esse vídeo nosso aqui, acho que vai ficar bem curto. Tá bom? Que eu vou fazer agora, eu vou dar uma explicação pra vocês. Pra vocês fazerem todos de vocês aí. Aí, eu vou voltar só na hora do bico de acabamento. Combinado? Tá bom, gente? Qualquer coisa, se vocês não gostaram, vocês me falam. Porque não é possível, né, gente? A gente fica de carreira por carreira. Tudo repetição, ó. Então, ele vai ficando assim, ó. O nosso tapete vai ficando assim, ó. Que ele vai... Essas diminuição vai ficando assim, ó. E depois, na hora que terminar tudo, daí eu volto com vocês. Porque agora aqui, ó. Tem seis. Depois nós vamos cinco, quatro, três, dois e um. E depois o bico de acabamento. Então, eu vou fazer todos os meus aqui. Depois eu volto com vocês. Pra mostrar como que tá ficando e pra fazer o bico de acabamento. Ó. Eu terminei todinha aqui, ó. Essa carreira. Terminei aqui o meu último ponto de diminuição aqui. Que foi um ponto alto aqui, ó. Tá? Olha aqui pra vocês verem. Tá? Terminei com um ponto alto. Aí, eu fui fazendo. Cheguei aqui, né? No final. Subi aqui, ó. Subi três correntinhas e mais três pra virar. Agora aqui, é o seguinte. Nós vamos contar aqui, ó. Um, dois, três. Na quarta, é... No... Quarta correntinha, nós vamos fazer um ponto alto. Pessoal, não repara o barulho aí não, tá? De... Minha mãe acabou de desligar ali. Tava fazendo uma carne ali na iFry. Tá fazendo uma janta pra nós. Enquanto eu termino de gravar esse vídeo aqui pra vocês. Ó. Um, dois, três. Aí, eu venho aqui, ó. Um, dois, três. Aqui, ó. Venho aqui dentro, ó. Aqui dentro. E faço um ponto alto. Sempre contando, gente. É... Uma, duas, três. Sempre três correntinhas. E sempre pulando quatro correntinhas, tá? Então, aqui, ó. Uma, duas, três. Aí, você vai vir aqui dentro, ó. Aqui dentro. Depois, de novo, aqui, ó. Um, dois, três. Aí, eu conto aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui dentro da correntinha. Então, vocês vão pular aqui, tá? Sempre de três. Sempre que chegar no vãozinho aqui, você pode fazer aqui dentro mesmo. Não precisa pegar na correntinha, não. Tá bom? Então, vai ser assim a nossa sequência. Aí, um, dois, três. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro aqui dentro. Tá ok? Ó. Vamos fazer um ponto alto aqui dentro. Uma, duas, três correntinhas. Aí, pula aqui, ó. Um, dois, três, quatro. É aqui, ó. Aqui em cima. Aí, agora aqui, nós chegamos naquela curva. Então, na curva tem que ser um pouquinho diferente pra ela não ficar franzida e virar um chapéu. Então, aqui nós vamos fazer da seguinte maneira assim, ó. Uma, duas, três. Daí, eu vou pular aqui, ó. Um, dois, três. Aí, eu venho aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Vem aqui dentro. Ó. Pulei, então, um, dois, três. Vim aqui do lado. Daí, aqui. Uma, duas, três. Conto. Uma, duas, três. E aqui, ó. Aqui, nós vamos estar fazendo sempre... Às vezes, vai cair aqui dentro e, às vezes, vai cair em cima do ponto. Daí, eu vou aqui, ó. Um, dois, três. Aí, eu venho aqui, ó. Um, dois, três. Vem aqui do lado. Enfio aqui dentro, ó. Então, gente, essa vai ser a nossa sequência aqui do lado, assim. Se você vê que o seu lado aqui vai embabadar ou vai virar um chapéu, o que que você faz? Você aumenta o tanto de correntinhas, tá bom? Aumentando o tanto de correntinhas, não vai ter problema de o seu tapete nem ficar franzido, né? Um chapéu e nem embabadar. Aí, você vai controlando ele, vai fazendo as correntinhas, vai pondo no chão e vai vendo como que tá ficando. Tá bom? O meu eu tô fazendo assim porque o outro eu fiz assim também. Então, ficou certinho. Por isso que eu tô fazendo assim, tá bom? Pessoal, voltei aqui, tá? Fiz todinha nossas argolinhas aqui. Argolinha, não, nossos pontos altos separados por três correntinhas. Pulei três de base. E fui fazendo assim em volta todinha do nosso tapete. Agora, aqui, eu encerrei aqui com um ponto baixíssimo. Agora, aqui, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou aqui subir, eu vou entrar aqui dentro, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem, ó. Eu vou entrar aqui com ponto baixíssimo aqui dentro. Ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. E vou fazer aqui dentro mais dois pontos altos. Um. Dois. Então, fiz dois pontos altos. Dois pontos altos. Contando com a nossa correntinha, três pontos altos. Vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. E eu vou vir... Deixa eu ver aqui. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou fazer uma... Um picô, mas pôndo ele aqui dentro, ó. Igual eu faço naquele tapetinho econômico lá que eu faço, ó. Põe aqui dentro. E faço um ponto picô. Picô. Daí aqui eu venho e faço mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Ficando assim. Daí eu venho aqui, ó. Nesse intervalo de três correntinhas. E faço um ponto baixo. Daí eu venho pra próxima... Próxima correntinha aqui, vou fazer mais três pontos altos aqui. Um. Dois. Três. Faço uma, duas, três correntinhas. E ponho aqui dentro, ó. Ó. Aqui dentro. Puxo. E faço um ponto baixo. Daí eu venho aqui, ó. E faço mais três pontos altos aqui dentro. Um. Dois. E três. Ficando assim. Daí eu venho aqui, ó. E faço, sem correntinha e sem nada. Um ponto baixo. E venho na seguinte. Eu vou fazer aqui, gente. Até... Até chegar ali na nossa curvinha. E eu já volto com vocês. Que tem um pequeno detalhinho que nós vamos fazer diferente. Pessoal, ó. Nessa aqui, ó. Você pode observar que nós começamos a nossa curvinha, tá? Ó. Então, aqui. Foi onde começamos as diminuições daquele detalhinho que a gente faz aqui. Então, aqui, ó. Eu fiz um, dois, três, quatro. Aqui do lado. Agora, aqui. Nós vamos fazer uma correntinha de... Antes da gente fazer um ponto baixo aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Eu fiz três pontos altos. Uma correntinha. Vem aqui, ó. Um ponto baixo. Uma correntinha. E vem e faço lequinho aqui. Lequinho de três. Igual a gente tá fazendo ali. A única diferença que vai ter é esse uma correntinha aqui, tá? Pra ele não ficar franzido. Essa virada aqui. Do tapetinho oval. Esse lado oval aqui, né? Um. Dois. E. Três. Então, ficou assim, ó. Intervalo de uma correntinha aqui, ó. Então, agora vamos de novo aqui, ó. Uma correntinha. Um ponto baixo aqui. E uma correntinha antes de eu ir pro próximo. Tá bom? Então, isso aqui que nós vamos fazer. E a hora que eu chegar do outro lado, igual aqui, eu vou fazer também sem correntinha, tá bom? Só nas laterais do lado oval que nós vamos fazer com uma correntinha de separação aqui, ó. Tá bom? Aí eu fiz uma correntinha e já venho aqui e faço o meu lequinho. Então, eu vou fazer todos os meus aqui. Quando eu chegar no final aqui, eu venho pra gente encerrar, tá bom? Então, pessoal, terminei aqui, desculpa aqui, terminei o nosso tapete, ó. Então, ó. Gente, deu certinho. Aqui não precisei fazer adaptação, nada. Deu certinho, ó. Aqui, uma correntinha, um ponto baixo. Como ele já é no final, que eu não fiz correntinha, já fiz aqui. Três pontos altos, né? O picô e três pontos altos. Agora, eu vou terminar aqui, não preciso fazer correntinha, tá? Aí eu venho aqui. E já venho direto aqui, ó. Pera aí um pouquinho. Aí eu venho direto aqui, gente, ó. E já fecho aqui com ponto baixíssimo. E eu vou cortar a minha linha. E depois eu vou, ó. Dou uma correntinha aqui, né? Pra não desmanchar o meu trabalho. E depois eu já vou fazer um arrematar ele todinho. Então, gente, aqui está o nosso tapete. Ele ficou bem grande. Eu vou colocar ele lá em cima da minha cama. E que lá tá um lugar mais claro, né? Porque agora já tá de noite. E eu vou mostrar pra vocês como que ficou o nosso tapete, tá bom? Então, eu vou mostrar ele. E vou mostrar um outro amarelo que eu tenho também, que eu fiz nesse mesmo modelo. Pessoal, aqui então está o tapetinho, ó. Eu trouxe ele aqui no chão do meu quarto, que aqui a luz aqui é mais clara. Então, ficou assim, tá? O tapetinho. E ele ficou medindo 87, tá? Assim, ó. Por 71. Assim. Ok? Aí eu coloquei o amarelinho aqui em cima da minha cama, ó. Pra vocês verem também. Ó, isso aqui é o que eu tinha feito antes. Aí eu mostrei. Várias pessoas pediam o vídeo aula dele. Então, por isso que eu fiz esse roxinho com lilás. E eles são bem econômicos, viu, gente? O roxinho eu fiz ele. Esse aqui, né? Eu fiz ele. Comprei um cone de 600 gramas. Então, não foi nem... Acho que foi metade do cone. Que acho que dá até pra fazer dois daquele... Que eu já tenho vídeo aula aí no canal. Daquele econômico. Tá bom? Ele é bem econômico pra fazer. Ó. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Beijos pra todos. Fiquem com Deus. Tchau.